Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Confira as principais notícias de logo mais do Informa Alfenas, primeira edição. Presídio de Alfenas era casos de infecção de Covid-19. Como se manter ativo e fazer atividades físicas em casa durante a pandemia? Pedro Lucas de Carvalho, de apenas 14 anos, ganha destaque na região com seus desenhos, feitos no papel e no smartphone. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!